Olá, amado irmão, amado irmão, a paz de Jesus, o amor, a graça e a unção do Espírito Santo, o amor da sempre bem-aventurada a Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, esteja com você. Deus lhe abençoe grandemente. Muito obrigado por você estar aqui. Obrigado por você que está vendo o vídeo, lendo, meditando, rezando conosco. Este é o desafio da Bíblia e o meu coração se enche de alegria com a sua presença. Imagina o coração de Deus. Não por mim, porque eu não mereço, mas porque aqui está sendo anunciada a poderosíssima Palavra de Deus. Num grande desafio que consiste em lermos a Bíblia completa. Você não escutou errado, não. Todos os dias, dois, três versículos. Sem pressa, nós iremos concluí-la. E nós já estamos no capítulo 7 do Evangelho de São Mateus. Já lemos o Evangelho completo de São João. Já lemos a primeira, segunda e terceira carta de São João. Então, é possível. Não há desculpa para não nos aproximarmos de Deus. Palavra. Que cura, que salva, que liberta e que transforma o coração do ser humano. Que faz com que nossas vidas sejam mudadas. Já peço para você. Se inscreva se você não está inscrito. Deixe o like no final, não esqueça. E também o comentário. Diga o que você está achando. Faça aí a sua partilha. Depois aqui, diga o que você entendeu. Escreva aí nos comentários. E a principal função sua, compartilhar. Pausa agora. Vai aí no botãozinho compartilhar. E mande pelo menos para uma pessoa. E diga, escuta isso aí. Talvez essa pessoa venha e fique conosco. E ela também vai ser mais uma propagadora. da palavra de Deus e do Evangelho de Cristo. Pois nós estamos unidos e reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las. Para que tudo aquilo que fizermos comece e termine em vós. Nada para nós, Senhor. Tudo para Ti. Agora e para todos sempre. Amém. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Capítulo 7, versículo do 9 ao 11, que diz assim. Alguém de vós, quando o seu filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou quando lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Amados. Cada vez mais a gente vai seguindo os passos de Jesus e percebendo que os direcionamentos de Cristo não têm erro. E percebendo que o caminho reto que se faz quando se caminha com Cristo Jesus, incomoda aquele que vive na mentira, incomoda aquele que vive nas trevas. Se você não tem visto, veja os vídeos passados, pois é uma sequência. Jesus está falando aqui da vida dinâmica de oração. Na prática, sair do comodismo e partir para uma vida dinâmica em Cristo Jesus. Certo? Pois a vida em Cristo Jesus é como um rio caudaloso que vai passando. E Santo Agostinho diz, eu tenho medo da graça que passa. A graça de hoje, meu irmão, minha irmã. São João da Cruz vai dizer que a misericórdia de Cristo é como um rio caudaloso, que a gente pode ali colocar as nossas misérias e esse rio vai levando. Então veja que os ensinamentos dos santos, eles são convidativos à oração e que nós não podemos ter receio de nada na oração, mas abrir o nosso coração de peito aberto na presença de Jesus, revelando de verdade quem nós somos, tirando todas as máscaras e permitindo que Ele nos veja como nós somos. Que isso Ele já faz, mas quando nós reconhecemos essa condição, a nossa condição diante de Cristo, então fica muito melhor receber as graças, perceber e louvar e agradecer a Deus. E aqui, nessa vida dinâmica de oração, Ele vai dizer, se alguém de vós, quando o seu filho lhe pede um pão, lhe dará uma pedra? Olha, Jesus vai trazendo de maneira muito prática, objetiva, qual é o pai que um filho vai pedir um pão e ele no lugar do pão dá uma pedra? Então, é uma lógica, se o filho pede um pão, ele vai dar um pão e fazer esse pedido com fé. Como aquela criança que vendo o seu pai sair todo dia cedinho para trabalhar, um determinado dia aquela criança viu o seu pai se ajeitando, tomou seu café e saiu cedinho para trabalhar, quando ele chegou na porta, a criança foi lá pedir a benção. Benção, pai! Aqui no Ceará nós temos esse costume de pedir a benção, pai e mãe, e o pai e mãe, Deus abençoe, meu filho, Deus abençoe, minha filha. E aquela criança saiu, a porta, quando chega lá, a pedra, benção, pai, pai, eu quero agradecer o senhor. Quando ele disse isso, o pai para, olha para a criança e espera ela dizer. E ela diz, eu quero agradecer o senhor pelo chocolate, o bombom de chocolate que o senhor vai trazer para mim no final do dia. Aquele pai que escutou esse pedido dessa criança, será que ele não iria trazer esse bombom de chocolate? Se ele estiver liso, ele vai fazer o possível e o possível. Ele vai comprar fiado, ele vai pedir emprestado, ele vai pedir para alguém fazer um pix, vai pedir para alguém comprar um bombom de chocolate para levar para o seu filho que fez um pedido. E ele vai atender esse pedido desse filho. E aí Jesus vai dizer, ora, qual é o pai que o filho pede um pão e ele vai dar uma pedra? Ou, quando lhe pedir um peixe, acaso lhe dará uma cobra? É claro. E aí ele vai dizer, ora, se vós que sois maus, eu e você, nós somos maus, sabei dar coisas boas aos vossos filhos, nós que somos pais. Querer, desculpa, queremos o melhor para os nossos filhos. Planejamos, muitas vezes, coisas para os nossos filhos. Trabalhamos para que os nossos filhos sejam bem-sucedidos, muito melhor do que nós. Qual é o pai, qual é a mãe que não deseja isso para um filho? Ver o filho crescer na vida? Se por acaso você é pai, você é mãe, não ajuda, nesse sentido, os seus filhos a serem boas pessoas, a crescerem na vida, tem alguma coisa errada com você, pai e mãe. Os sonhos dos nossos filhos dependem muito de nós. A colaboração dos pais é essencial para o crescimento de vida financeiro, espiritual. Porque, muitas vezes, a gente vive numa sociedade em que se quer dar o bom e o melhor para os filhos. Tem uma reca de pais aí, que diz assim, não vou dar aquilo que eu não tive. Mas aí esquece de dar Deus. Ora, se o coitado também nunca teve Deus, ninguém dá aquilo que não tem, só se dá aquilo que tem. A gente viu há esses dias um videozinho que circulou, aí as redes sociais ainda continuam circulando, uma mocinha já pedindo uma mãe, um iPhone 15, ela tinha um 13, ela queria um da nova geração. A mãe disse, não, não vou dar, o meu é um 11. E aquela mocinha se deita no chão, se espernia igual uma criancinha pequena. Olha o tipo de ser humano que estamos formando, que tem tudo nas mãos, que quer tudo do bom e do melhor, e infeliz do pai que acaba dando. E aqui eu quero dizer uma coisa muito interessante para você e muito forte, que Santo Agostinho diz assim, Pais, na criação dos vossos filhos, se vocês não tornarem os vossos filhos discípulos seguidores de Cristo, vocês falharam na missão de Pai. Isso é muito forte. Então, a nossa missão de Pais é querer o melhor para os nossos filhos. E o que é o melhor para os nossos filhos? É Deus. É a eternidade. Santa Teresinha, quando ela descobriu a respeito do céu, da eternidade, que o céu é um lugar maravilhoso da presença de Deus, um dia ela estava num piquenique com a família, num jardim, na grama ali, e aí ela olha para a mãe dela e diz, Mãe, eu queria que a senhora morresse. A mãe olha para ela, Teresinha, que conversa, que desejo é esse? E aí Teresinha disse, Mãe, eu quero que a senhora morra para a senhora ir para o céu. O céu não é um lugar bom? O céu ou a senhora não me diz que é assim, assim, assado? Então, eu quero o melhor para a senhora. Deus escutou a oração de Teresinha. Pouco tempo depois, a mãe de Teresinha morre. E vai para onde? Para o céu. O desejo do céu. É isso que nós pais queremos ter para os nossos filhos. E quando o filho tem isso para com os pais, então, gente, imagina a família de Teresinha, toda ela santa, o pai santo, a mãe santa, Teresinha santa e outras irmãs aí. Então, saber das coisas boas aos filhos. Ora, se vós que sois maus, saber das coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso pai que está no céu, não dará coisas boas aos que lhe pedirem? E aqui, mais uma vez, a questão da oração. Sejamos generosos. Agora, também, não façamos nossos pedidos, por exemplo, como aquela mulher, que era da igreja, e que era da renovação carismática, que orava em língua, que era do fogo e não sei o quê, e ela viveu no período da Segunda Guerra Mundial. E ela estava lá, na casa dela, tudo trancado, com medo, e ela foi rezar. Senhor, livra-me dessa guerra. Senhor, que nenhuma bomba caia na minha casa. Senhor, que nenhum míssil caia na minha casa. Caia na casa da vizinha, mas na minha, não. Que tipo de oração é essa? Jesus escuta uma oração dessa? É claro que não. Que pessoa merecida é essa? Achar que é mais merecedora da graça do que o outro. Então, Deus não faz distinção de pessoas. Temos que ter cuidado com nossos pedidos também, mas temos que pedir a Deus. E tudo virá na hora certa, porque Deus sabe do que precisamos. Ele não deixa desamparado nenhum dos seus filhos. E como diz o padre Cícero, aqui de Juazeiro do Norte, servo de Deus, logo, logo será levado aos altares. uma célebre frase dele que diz, Deus não deixa oração sem resposta e nem lágrimas sem consolação. Olha que lindo ensinamento. Deus não deixa oração sem resposta e lágrimas sem consolação. Deus sabe, Deus conhece, mas é necessário pedir. Se nós que somos maus sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, imagina o Pai que está no céu. Por acaso, não nos daria o Seu Santo Espírito. Façamos a nossa meditação interior. Reze comigo. Senhor Jesus, na Tua presença nós nos colocamos. E aqui, Senhor Jesus, confiantemente, de que sei em quem estou pondo a minha confiança e a minha esperança. acreditando, Senhor, que Tu está de ouvidos e de coração aberto para escutar os meus clamores, a minha oração, os meus pedidos. O que você tem, meu irmão, minha irmã, para fazer de pedido a Deus? Faça agora. Coloque sem duvidar. Peça ao Senhor a graça necessária. Quais são as suas reais necessidades? Não peça coisa supérfula. Peça coisa necessária. E aqui, Senhor Jesus, o que eu necessito de verdade é a graça do Teu Santo Espírito. A graça de abrir o meu coração para que o Teu Santo Espírito possa agir em mim, dando-me toda a graça necessária para viver bem. sabedoria, entendimento, discernimento das coisas. Vem, Senhor Jesus, inundo o meu ser, inundo o meu coração com a Tua presença. Eu que sou ruim, desejo coisas boas para minhas filhas, para minha esposa, para minha família. Quanto mais estou, Senhor, e aqui eu quero apresentar cada uma delas. Apresente a sua família na presença de Jesus. Apresente as suas necessidades. Paz, Senhor meu Deus, que cada um tem um encontro pessoal contigo. Tu tem os meios de chegar a cada um. E aqui eu clamo, peço e suplico. Vem, Senhor Jesus. Continue a sua oração. Deus lhe abençoe. E até amanhã.